Chegou a hora de falar de qualidade, Plenitude Design. Você vai comprar o seu estofado direto de quem fabrica. 70% de desconto, é isso mesmo. E ainda você pode fazer em 10 pagamentos sem juros no seu cartão de crédito. Ah, quer pagar à vista? Converse com um dos vendedores. É claro que tem oferta esperando por você. Começando com o sofá cama. Olha só, esse daí é o Samba. 10 parcelas de R$ 99,00. Olha o rado, gente. Esse é muito confortável. Costuras duplas, 5 anos de garantia da espuma. 10 parcelas de R$ 99,00. E para fechar, tem o Órion. 10 parcelas de R$ 159,00. São 9 lojas esperando por você. Tem lá no Shopping Dom Pedro em Campinas. Conheça a nova loja em Guarulhos. Está incrível. E se você quiser, dá para comprar pelo WhatsApp. 24 horas. Tudo isso é Plenitude Design com 70% de desconto, pagando em 10 pagamentos sem juros no seu cartão de crédito. Aproveita. Plenitude Design.